Bora lá então, hein, pessoal? Mais um vídeo aqui, né, de DPD Mobile. Hoje na versão asiática para fazer uma gameplayzinha com o nosso querido Legion, velho, ou Suzy, né? Com essa skin aqui belíssima. Essa skin, para quem não sabe, eu ganhei gratuitamente aqui na versão asiática. E é uma skin que muda o Mori, porém não é a platinada, é lógico, né? Mas a platinada tem o Mori novo, ó. Esse Mori tá bonito demais, velho. Mori novo do Legion. Vou colocar aqui para vocês verem. Você é louco, irmão. Hardcore esse Mori, hein, pessoal? Então bora lá para a partidinha com o nosso querido Legion bufado, velho. Vamos lá, galera, vamos lá, vamos lá, hein. Eu já aviso, hein. Eu sou péssimo jogando, hein. Ah, mas eu sou horrível. Então não adianta ficar falando que eu sou ruim, não. Eu já sei. Essa partida aqui promete ser uma lastima. Os caras estão todos com lanterna. Vou fazer uma chase por vez. Caramba, não sei nem para onde é que a outra foi. Ela deu uma vorda ali? O que aconteceu aqui? Eu buguei e ela ficou bugada também. Nem sei. O que aconteceu aqui? Essa partida aqui promete ser uma fraude Bem, a galera sumiu daqui Tinha um lazarento ali fazendo aquele gemo Não, não tem ninguém ali não Já tava no save Beleza, ela não chega em nenhum lugar Quer dizer, ela tenta de hard, né? Não, não tem não É, eu vou ter que fazer a boa e eu vou ter que campar alguém aqui, velho Se não, você já tá ligado, né? Ela ficou aqui, eu vou tunelar ela Só vou aí reto e vou derrubar a Nia Então tá bom, então Ela só pula mesmo? Dead hard Toma aí esse hit liso Precisava derrubar mais um pra conseguir uma pressão de mapa legal, entendeu? Nossa, os meninos jogam bem, mano Nossa, eu travei no bagulho Ô, louco Outro dead hard, mano Como é que pode, velho? O moleque acertar tudo quanto é DH Ô, louco Ô, louco Ô, louco Ô, louco Ô, louco Ô, louco Vocês... Olha, só pode tá de sacanagem comigo esse DH novo, mano O novo dead hard tá simplesmente apelão, velho Que porra é essa, cara? Os moleque estão acertando todos os dead hard, cara Tô surpreso, velho Que o dead hard esteja funcionando Tranquilamente aqui Que porra é essa, velho Carambola Já estou surpreso, motherfucker Cara, eu vou ficar lá e vou acampar ela, velho Eu vou garantir aqui o dela, porque senão eu vou perder Que isso? O dead hard novo tá ridiculamente lazarento, velho Vai ter que vir uns... Vai ter que vir uns dois aqui pra salvar, velho Tá doido? Foi 3 gen, velho Aí não dá, não Tem que jogar com inteligência Oh, meu Deus Nossa, os moleque é SWF, mano Que ódio Olha isso, mano Que molecada lazarenta, cara Ai, que ódio, cara Eu vou tunelar ela? Não adianta Otária Oh, louco Otária sou eu Eu que sou um otário Nossa, mano Os moleque estão muito desgramados Outro gen Olha isso, velho O moleque tá querendo tancar hit pra ele machucado Ó, louco Ó, louco Ô, louco Ó, louco Ó, louco Caralho ... ... Vamos ver se vai dar tempo de pegar a outra e enganchar ela. Não deu, já ahorrellou. Que merda é essa, velho? Ô, louco! Ah, eles estão de hack. Como é que ahorrah caiu tão rápido, cara? Que merda é essa, velho? O que é isso? O que é isso? Ah, você está me tirando que ela usou o Dead Hard, velho Nem fudendo que ela usou o Dead Hard Nem fudendo Salve aí, salve aí Oh, louco! Eu espero que morra todo mundo Vai morrer todo mundo Morreu todo mundo Lixos! Nossa, o Dead Hard está muito chato, mano Caralho, velho Todo mundo de DH novo Eu espero que nerfe esse negócio de novo, velho Fique igual no PC Matei todo mundo Easy Game Easy Game Nossa, mano O DH novo está muito chato, cara Que isso, mano Que porra é essa, cara? O DH novo está muito insuportável, velho Aí vem os caras em call ainda Fica tudo pior Cara, que merda é essa, mano Tudo bem que eu sou um Legion, né? Poderia dar hit no cara? No pessoal? Poderia Só que a galera tava se rilando e toda vez que eu ia dar chase O cara já tava machucado Não ia fazer sentido dar hit nele Pra daí ele pegar a distância, eu sair da fadiga E pra dar o hit de novo Ah, eu sei que vocês vão falar isso Você era um Legion, você poderia calterar Eu sei, porém o cara tava machucado Pra que eu ia dar hit nele machucado Só pra ele não usar DH? Eu sei que eu sou um ruim, cara Eu sou um bot Não me critique, eu matei os quatro Easy game Você é louco? Que partida lazar, hein?